Na aula de hoje eu tenho um conceito muito importante, que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, mas ele é fundamental. Vamos comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e na nossa série aqui de artes marciais, o conceito de hoje é sobre a respiração. Ah, professor, respiração? Que coisa nada a ver? Eu quero lutar, eu quero bater. Então, quando você está golpeando, quando você está recebendo um golpe, existe uma maneira correta de você respirar. Será? Vou estar aqui nesse vídeo e dar alguns exemplos para você que podem definir uma luta, definir mesmo, você pode perder a luta por causa disso. E nesse tema tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês no final, que é muito clássico nas artes marciais. Já viu aqueles gritos que o pessoal faz? Ha! Hey! Isso tem uma função, muitas, mas uma principal, e tem tudo a ver com a respiração. Para começar, vamos falar sobre o conceito. Eu vou puxar o ar aqui, ó. Quando você respira, você pode sentir que a gente expande, né, a nossa caixa torácica aqui, enche o pulmão de ar. E quando eu solto o ar, eu fecho, né, eu diminuo a área, eu contraio a musculatura, isso é muito importante, ó. Parece que a minha barriga está fazendo força. E isso é importante para muita coisa na luta. Vamos pensar primeiro no golpe? Quando eu faço um soco, eu posso puxar o ar, ou posso soltar. E a diferença está aí. Quando eu solto o ar, eu contraio, eu faço força. Ou seja, eu deixo o corpo todo mais firme para fazer o golpe. Quando eu puxo o ar, é o contrário. Eu estou relaxando, eu estou estendendo. Então eu quero que você pense nisso. Quando eu faço um golpe, eu quero aproveitar toda a força do corpo e juntar tudo, eu solto o ar. E aí eu posso pensar aqui, ó, num treino simples, soltar o ar quando vier o impacto. Como que eu solto o ar? Pela boca, pelo nariz, tem várias maneiras. Vamos soltar pela boca hoje, ó. Soltar com velocidade e sentir a musculatura do abdômen contra aí. Faz comigo, ó. Fácil, né? Só que nem sempre eu faço isso na luta. Vamos imaginar aqui, ó, vou fazer um monte de soco. Não ficou bom. Então tem horas na luta que eu trabalho sem a respiração. E isso é o que faz com que a luta canse tanto. É muito rápido, são muitos movimentos e às vezes nem dá tempo de recuperar esse ar. Então a gente prende a respiração e às vezes solta no último golpe. Isso é possível, tá vendo? Eu trabalhei sem o ar nesse momento, ó. E no último, eu soltei com mais energia. Isso é um conceito importante. Soltar o ar e contrair a musculatura. Mas não é só pra quando você tá batendo, não. Vamos pensar no contrário, ó. Agora eu vou receber um golpe. Imagina aqui. Ah, mas eu não vou receber golpe. Se você nunca lutou, você pensa assim. Agora, se você tá praticando, lutando, treinando, você sabe que tem hora que você acerta e tem hora que você recebe. E quando você recebe um golpe e inspira, ó. Pum! E vem uma pancada. É aí que eu falei. Já pensou em uma situação dessa? Você perdeu a luta. Sabe aquela hora que você recebe uma pancada e falta o ar? Por quê? Porque você não tava preparado pra receber esse golpe. Nem sempre a gente tá. Porém, pensa comigo. Se a hora que o golpe vem, eu contraí a musculatura, eu soltei o ar, eu levei a pancada, eu sustentei melhor. Vamos testar? Eu vou chamar o professor Paulo aqui pra me bater um pouquinho pra gente ver como é que fica. Vamos lá! Ó o que eu vou fazer por vocês aqui, pra gente entender o conceito. O professor Paulo vai fazer um golpe no meu abdômen. Eu vou começar da maneira correta, que é soltando o ar. Então a hora que vem a pancada, ó. Tá vendo? Eu contraí a musculatura, soltei o ar. Vamos lá, de novo, ó. Mais uma. Agora eu não vou deixar ele bater muito forte, senão eu vou cair aqui no chão. Mas eu vou só mostrar. Se eu puxar o ar, ele vai bater fraquinho, ó. Nesse momento que ele me bater aqui, que eu tô inspirando, as costelas vão estar expandindo, a musculatura vai estar relaxada, não vai proteger o meu corpo. A minha respiração vai ser interrompida por essa pancada, e provavelmente vai faltar o ar, ou vai doer bastante, vai machucar. E é por isso que a respiração é tão importante na hora que você recebe um golpe. Deu pra visualizar, né? Ah, professor, legal. Mas como é que eu vou treinar isso? Alguém precisa ficar batendo na minha barriga? Não, até existe esse treino, né? Bater levinho pra você soltar o ar. Mas a gente pode fazer um exercício pra fortalecer o abdômen e ao mesmo tempo praticar essa respiração. Que é um abdominal, por exemplo. Vamos fazer o exercício hoje com a maneira correta, com a respiração junto? Ó, vamos lá. Vou fazer o abdominal, pode ser qualquer tipo de abdominal. Vou fazer o curtinho. Aquele que a gente tira as costas do chão e volta. Tá vendo que quando eu subo eu contraio a musculatura. Só que eu vou fazer isso junto com a respiração, ó. Eu puxo o ar e quando eu subir, eu solto. Uma outra forma de soltar o ar. Contar. Por isso que a gente conta aqui na academia, ó. Um, dois, três. Quando eu falo, eu tô soltando o ar. Mas você pode fazer até mais curtinho, ó. Dá pra sentir que você vai fazer mais força do que você tá acostumado. Então o desafio aqui do treino de hoje é faça uma série aí, 20 abdominais, 30, tá fácil, pode ser mais. Só que faça concentrado. Toda vez que você subir, você solta o ar e contraia a musculatura. Você vai perceber a diferença no seu treino, é mais difícil, dói mais e vai tá treinando o jeito certo de trabalhar a respiração na hora da luta. Legal? Tudo que a gente fez aqui foi juntar a respiração com a contração da musculatura. Então soltar o ar e fazer força. Só que tem uma outra respiração importante, né? Que é aquela que você sente às vezes que falta. Ah, eu tô fazendo a aula e tô morrendo. Não tô aguentando. Essa é uma outra capacidade da respiração. Mas isso tem a ver com o seu condicionamento físico. Então a gente trabalha nas aulas exercícios, a sua capacidade de aguentar, de melhorar, de resistir a um exercício por mais tempo. E isso é treino também. Aqui no nosso canal a gente faz aulas. Se você praticar, repetir, fazer várias aulas, você vai perceber que com o tempo você vai melhorando. Opa, agora eu consigo fazer uma aula, duas aulas e não canso tanto. No começo a gente sempre sofre mais. Então se você tá às vezes fazendo uma aula mais difícil aqui e morrendo, fique tranquilo. Faz mais leve, vai melhorando com o tempo, vai repetindo, vai praticando. Essa é uma respiração fundamental também, o seu condicionamento. Mas lembra que eu falei pra você que tinha mais um elemento que eu ia contar pra vocês? Eu vou falar pra vocês agora sobre os gritos na arte marcial. O que a gente chama de Kiai. Kiai é uma palavrinha em japonês, que a gente até usa aqui no Kung Fu, que significa encontro de energia. Olha que legal. Quando a gente faz o Kiai, a gente solta o ar, né? A gente tá gritando, na verdade. Ha! Sink! E ao mesmo tempo eu contraio a musculatura, é tudo aquilo que a gente fez na aula. Só que tem algo a mais aí envolvido, né? Que é a junção de tudo, né? Kiai, como eu falei, energia e junção, encontrar. nesse momento que eu grito, é a hora que eu junto o ar, a musculatura, o golpe, a expressão, a minha intenção e a minha energia marcial, né? E isso é muito característico no Karate, no Kung Fu, no Taekwondo. A gente coloca tudo ao mesmo tempo pra aproveitar o máximo. E é nessa hora que vem o grito. E aí, se você já viu gritos diferentes, às vezes tem sentido a palavra, às vezes não, às vezes é só um som mesmo, mas o mais importante é o momento. É aproveitar a força do corpo, soltar o ar, que é o que a gente fez nessa aula, e gritar ao mesmo tempo pra aproveitar a energia. Muito legal isso e a gente treina isso bastante aqui na Academia de Kung Fu. Então se você já viu uma aula, agora você já entende por que que os artistas marciais fazem esse grito, esse Kiai que a gente chama. Como eu falei, cada aula a gente traz um conceito. Esse foi um conceito diferente, né? Talvez você que está acompanhando essas aulas viu sobre capacidades físicas, filosofia, hoje a gente falou sobre respiração, que é muito importante, traz muitos benefícios pra nossa luta, pra nossa arte marcial, pra nossa saúde e também faz parte do Kung Fu. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos encontramos na próxima. Kim Lai! e aí e aí Obrigado.